Olá pessoal, tudo bem? Até agora no nosso estudo de MOSFET, nós sempre assumimos que o MOSFET ele é construído sobre um substrato tipo P. Logo, eu preciso de tensões positivas para que o meu dispositivo conduza corrente. Nós chamamos esse dispositivo também de NMOS. Mas e se eu quiser fazer um componente complementar, que seja polarizado por tensões negativas, isso seria possível? Imagine agora que eu construí esse dispositivo que é o inverso do NMOS que a gente tem visto até agora. Esse dispositivo, ele vai funcionar quando eu aplicar uma tensão negativa entre a porta e o corpo. Por quê? Ao aplicar essa tensão negativa, eu estou carregando essa placa de elétrons. E ao carregar esse capacitor, eu estou criando um campo elétrico que afugenta os elétrons livres nesta região do substrato. Ou seja, esses elétrons vão migrar à parte de baixo do substrato e vão deixar lacunas que vão criar um canal de condução entre a fonte e o dreno. Lembrando que para eu criar esse canal de condução com lacunas, eu preciso vencer uma tensão de limiar. Então, isso só ocorre quando VGS for menor do que a tensão de limiar V de TH. O comportamento deste dispositivo, então, ele é exatamente o inverso do NMOS. Enquanto a tensão for maior do que menos V de TH, não há condução de corrente. A partir desse momento, a corrente cresce quadraticamente. Já o comportamento da corrente em função da tensão entre fonte e dreno, também é o inverso do NMOS. Ele estará em saturação quando a tensão for menor do que VGS menos VTH. E ele estará em triodo caso contrário. Ou seja, a tensão irá crescer quadraticamente até atingir, até que VDS seja igual a VGS menos VTH. E, conforme eu tornar VDS mais negativo, agora a corrente satura. Então, notem, usando o símbolo para um MOSFET do tipo PMOS, nós temos o seguinte circuito de polarização. Enquanto essa fonte tiver uma tensão menor do que menos VTH, eu passo a ter condução. E se VDS for menor do que VGS menos VTH, eu estou em saturação. Lembrando que VGS é um valor negativo, ou seja, VDS ser menor do que VGS significa em módulo ser maior. E caso contrário, ou seja, se VDS for em módulo menor do que VGS menos VTH, então estamos em triodo. O PMOS, ele vai ser importante quando a gente estiver tratando de amplificadores chaveados. Já deixo aqui a sugestão para vocês assistirem o vídeo do Eletrônica na Prática, quando eu conversei com o Marcelo Barros, da Next Pro. Lá ele fala bastante sobre o uso de fontes chaveadas. A construção de dispositivos NMOS e PMOS, ela pode ser feita em um único componente. Isso é o conhecido por tecnologia CMOS, de Complementary MOS Technology. Então, neste caso, você usa um substrato P, que era o que a gente usava para o NMOS, aplica uma camada de substrato N e aí em cima desta camada constrói um PMOS. Esses dois dispositivos são a base para construir, por exemplo, um inversor lógico. Só para ficar mais claro, vamos ver uma simulação da polarização do PMOS. Então, notem, eu tenho aqui minha fonte ligada à porta, minha fonte está aterrada e meu dreno está ligado a uma outra fonte. Para que ele possa conduzir, neste momento, note que ele está desligado. Aqui embaixo aparece a palavra OFF. Eu preciso tornar essa tensão menor do que VTH, que no caso é 1,5 volt. Então, enquanto a minha tensão for menor do que 1,5, não há corrente. No momento que eu passo de 1,5, eu vou ligar o meu dispositivo. Então, ele está na região de triodo. Vamos deixar aqui em menos 2 volts. Então, eu tenho uma tensão negativa de menos 2 volts. E agora, eu preciso que a minha tensão VDS seja menor do que VGS menos VTH. Como VTH é menos 1,5, eu tenho menos 2, menos menos 2,5. Significa que eu preciso que a minha tensão VDS seja menor do que 0,5 volt para que eu esteja em saturação. Então, eu estou aqui em menos 400. Eu ainda estou na região de triodo, ou linear, como é chamado aqui. E ao chegar em 500, eu estou na limite de saturação. Passado essa região, não há mais acréscimo de corrente. Notem que a corrente se mantém fixa em 2,5 miliampere. Tendo estudado o PMOS e o NMOS, ou seja, a tecnologia CMOS, nós temos agora as ferramentas necessárias para estudar a eletrônica digital, que nós faremos no futuro.